Hey, 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 DJ, pode ação, e pra mim é na cara, alright, hey Beija em minha boca, baby Censura no meu ouvido Censura no meu ouvido Fala um pouco mais de ti Porque eu já estou ficando afim Pelo jeito sou teu, oh meu Deus do céu Eu quero ser seu teu, dono do teu coração Dê-me sua tua mão, aceita-me como teu tamo Prometo de fazer muito ver em você Mexa comigo, meu Deus não aguento contigo Não me deixaste assim, 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 assim Você mexeu comigo, meu Deus não aguento contigo Não me deixaste assim, 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 assim Não dá pra acreditar que tu és minha best friend